Alô? Oi! Opa! É, eu tô em útil Tô em penúltiplo Alô! Ah! É que eu falei é nóis Mas na hora que eu falei É nóis Mas meu micro caiu Mano, acho que é a internet global Que tá ruim Não é possível Tá trav... Não, mano Cê morreu pra caralho